Olá, Tolkien Talkers! Hoje estamos aqui para falar do interminável mês de Janeiro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem-se a preparar quando saírem vídeos novos. Primeiramente, para deixarmos isto bem claro, porque muita gente tem vídeo a questionar-se sobre este assunto, sim, o Atlas da Terra-Média de Karen Fonsat irá ser novamente lançado no Brasil. Mas também como não são tudo boas notícias, este mês tivemos a morte de Christopher Tolkien, que morreu no dia 16 de janeiro, com 95 anos. O Sérgio gravou aqui um vídeo em homenagem a Christopher Tolkien, vou deixar aqui em baixo o link na caixa de descrição. A Bodline Library Publishing estava a trabalhar no Fastry, o que é um Fastry? É um livro em homenagem de alguém famoso e de alguém reconhecido, normalmente um pesquisador, e que é lançado geralmente quando essa pessoa ainda está viva. Uma vez que Christopher partiu, ele será lançado com um livro em memória de Christopher e será lançado também este ano. Durante o mês de janeiro, foram também anunciados 15 dos atores que irão fazer parte do elenco principal da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Nós já falámos tudo sobre a série do TT News nº 42. Entretanto, foi também anunciado outro ator para a série. O ator é Simon Merrells, ele é conhecido por interpretar Crassus em Spartacus e participou também recentemente nas séries Nightfall e Good Omens. Mas porquê que ele não foi anunciado quando todos os outros atores foram anunciados? Simon irá ter apenas um papel muito pontual na série, onde irá fazer talvez apenas uma aparição. E também, quando foram anunciados os outros 15 atores, houve um ator que já tinha sido anunciado o ano passado. Nós falámos dele no TT News nº 37. Ele não foi anunciado então com o resto do elenco. Este ator é Maxim Baldry. E diz-se também que ele não foi anunciado com o resto do elenco, pois no IMDB, que pertence à Amazon, quando vamos à listagem dos atores, temos que todos os atores irão participar nos dois episódios da série que irão ser dirigidos por Juan Baiona. Baldry irá participar apenas num episódio. Passando da série para os filmes, Ian McKellen publicou nas suas redes sociais que durante o processo das gravações do Senhor dos Anéis, que ainda começaram no século XX, ele manteve um diário. Esse diário deu agora origem a um blog que se chama The Grey Book, o livro cinzento que é então referência ao seu personagem nos filmes, Gandalf, que era Gandalf o Cinzento. Em janeiro tivemos também a morte de Barbara Remington. Ela foi ilustradora das primeiras edições americanas do Hobbit e do Senhor dos Anéis pela Ballantine Books. Ela morreu então dia 23 deste mês. Mas, uma pequena curiosidade, Tolkien não gostava muito das capas, não gostava muito das ilustrações dela. Agora, já falámos na série, já falámos nos filmes, vamos então para os jogos. O jogo do Gollum foi anunciado em Março do ano passado, nós também gravámos um TT News sobre isso, o TT News número 11. O jogo está a ser produzido pela The Daily. E no início do mês, quando começaram a sair diversas notícias sobre a nova Playstation, que irá ser a Playstation 5, surgiram também notícias sobre o jogo. Pois ele irá ser dos primeiros jogos que vão ser lançados para esta Playstation e também vai ser um jogo lançado para todas as consolas da nova geração. O jogo irá sair em 2021 e o Gollum irá ser um Gollum completamente diferente do Gollum que temos de Andy Sergis. A história de Gollum irá ter mais oportunidades para ser contada do que teve nos filmes, mostrando novas emoções, mas irá manter-se fiel aos livros. Este Gollum irá ser alguém de quem vamos gostar, de quem vamos sentir compaixão, mas também de quem vamos ter medo. Não iremos escolher entre as duas personalidades de Gollum, Smeagol e Gollum, mas sim iremos jogar com as duas, onde elas se atacam e têm de se defender uma da outra. E é isto pessoal, encerramos por aqui o mês de Janeiro com todas as notícias que tivemos ao longo deste mês. Por isso, por hoje ficamos por aqui. Vocês já sabem como é? Deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam as nossas redes sociais, sigam as páginas parceiras do canal e sigam também o nosso blog. Podem-nos também ajudar ao comprar livros através da Amazon, utilizando os nossos links, subscrever a Amazon Prime Video através do nosso link ou tornarem-se padrinhos e madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. 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 E um grande beijinho.